Os 5 gols mais absurdos de Francesco Totti. Na quinta posição temos Totti versus Udinese em 2000. O cara consegue chutar com as duas pernas com uma facilidade enorme, bicho. E esse gol é uma prova disso. Em cruzamento para a área, ele pega essa bola de primeira de esquerda e manda sem chance para o goleiro fazendo um golaço. Decafu dall'altra parte, deve estar chegando Totti, sinistra, um gol, strana o milenio. 2 a 0 para a Roma. Cosa possiamo dizer, José Vino? Assolutamente niente, mas absolutamente tudo. Essa é uma ação fantástica, bravíssimo Tomás, ad antecipar vicino à própria área. A servir a cafu a destra, cross perfetto, Totti arrivava em corsa, colpido beníssimo com o sinistro, imparável por todos. Credo que avremos, fra qualche instante, a possibilidade de riveder... Na quarta posição temos Totti versus Milan em 2003. E, bicho, uma cobrança de falta e o bicho solta um petardo com a perna direita. A bola faz uma curva sensacional. O goleiro nem sai do lugar dele. Bicho, dá uma olhada aí. Que gol realmente fantástico. Grande distanza, prova Totti, potentíssimo! É um gol legendário. Totti, uma das mais bellas punições que você tem visto. Eu chiedo também o conforto de Bulgarelli. É um gol, também esse é extraordinário, ragazzi. Mas esse é um jogatório... Incredível. 3 gol su punição ao Milan, tra andato e ritorno. E Totti está caricando os seus. Na terceira posição desta vez é Totti versus Lazio. Ele recebe a bola, vê o goleirão meio adiantado. E aí não pensa duas vezes, manda uma cavadinha. A bola realmente vai no limite, encobre o goleiro. E, bicho, esse gol com certeza é um gol com a marca do Totti. E aí não pensa em Candela, ótimo o tandem, ancora com Montella. Vai, vai, Francesco! Ecco Totti, 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 pallonetto, dimmi che entra! Gol! 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 Gol, Ghecco, gol! Gol, Ghecco, gol! Grande Ghecco, pallonetto, 5-1! É o 5-1! É o 5-1, mamma mia! É o 5-1! Mamma mia! Devastante! Na segunda posição temos outro gol extraordinário do Totti, desta vez contra o Sampdoria. O gol foi tão absurdo, bicho, mas tão absurdo que até a torcida do Sampdoria aplaudiu o Totti. Ele recebeu um cruzamento e sem ângulo, com a perna direita de primeira. Ele mandou essa bola no canto do goleiro. Bicho, gol absurdo! Dá uma olhada aí! Prova Taddei, ha respinto Falcone, recupero di Cassetti. Prova Cassetti a riaprire verso Francesco Totti! Que grande gol! Splendido gol di Francesco Totti, che firma la doppietta e chiude la partita. Splendido gol di Totti, 4-1! Una meraviglia che fa scattare in piedi tutto il pubblico del Ferraris. Applausi a scena aperta per Francesco Totti. 4-1! Partita chiusa! Totti ha provato, ha guardato, ha aspettato il pallone, che fosse la altezza giusta, ha mirato quel angolo. Grandissima, grandissima acione técnica, gesto técnico di... E na primeira posição temos Totti versus Inter de Milão. Um gol mais que absurdo, um gol fantástico, um gol monumental, um gol sem palavras. Ele fez o que quis com a defesa da Inter de Milão. E pra finalizar, eu não vou explicar. Veja aí a categoria, a habilidade absurda deste jogador que marcou a época na Roma, na Itália. E com certeza você vai lembrar pelo resto de sua vida o quão extraordinário foi Francesco Totti. Grande, grandissimo gol. Se você ainda não assistiu a história do Totti completa, agora é hora, bicho. É só você clicar aí, ó, tá vendo? Clica aí, você vai com certeza assistir a história completa desse grande jogador. Mas é isso, muito, muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê lá no próximo vídeo. Devo dire, grandissima esportività del público del Inter, que aplaude o gol de Francesco Totti. Grandissima esportiva.